Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Em 2013, o senhor participou da missão no Líbano. Como que trouxe isso e foi enriquecedor nessa sua carreira? Bem, a missão no Líbano, ela está no contexto da participação brasileira na missão de paz da ONU, na fronteira entre Líbano e Israel, uma missão antiga. E desde 2010, o Brasil comanda uma força naval, uma força naval composta por oito navios, Alemanha, Indonésia, Bangladesh, Turquia e Grécia. Essa força, ela patrulha o litoral do Líbano, exatamente para evitar a entrada de armas clandestinas para o Líbano. Então, foi uma solicitação da ONU que o Brasil, à época, aceitou e tem desenvolvido um papel reconhecido lá fora. E a minha experiência, eu não trabalhei exatamente na força naval, mas eu trabalhei num escalão acima, que é o estado maior do comandante da missão toda do Líbano. Era um general italiano, ele tem um estado maior. Eu chefiava o escritório de operações marítimas e fazia o link entre a força naval, sobrenome brasileiro, com o comando da missão no Líbano. Também foi uma experiência muito enriquecedora, que são 38 nações que participam dessa missão de paz no Líbano. Infelizmente, em algumas circunstâncias, tem alguns acidentes que a gente acompanha pela mídia, mas é mais em terra, não é no mar. Mas é uma missão importante que está conseguindo manter uma situação relativamente estável na questão de Líbano com o Israel. A gente sabe que, hoje em dia, tem outras questões que estão aí latentes com relação à Síria, com relação ao Estado de Líbano. Mas essa missão no Líbano tem conseguido manter relativamente estável a situação entre Líbano e Israel.